Olá gente amiga, estamos começando o Agropauta Inovação, uma novidade aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, vai trazer quinzenalmente para vocês alguma inovação, alguma novidade tecnológica que está sendo feita no campo. Lembrando a você que está aqui conosco, aproveite, vá aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber as novidades, curta, comente, compartilhe, isso vai nos ajudar muito a produzir muito conteúdo diferenciado do Agro para vocês aqui neste canal. Lembre também de seguir a gente nas demais redes sociais, onde tem muitas notícias e programação. E hoje, nessa estreia desse quadro aqui no nosso Agropauta Web TV, nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial no beneficiamento de sementes, um projeto que a Cotrijal de Nome Toque vem fazendo, vem realizando e a gente vai falar então com a gerente de sementes da Cotrijal, a Cláudia Rotter. Cláudia, obrigado aqui por estar conosco, foi o prazer tê-la aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Olá, Nestor, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Estamos aí para falar um pouquinho sobre esse importante assunto e quem sabe contribuir aí com algumas informações para esse mundo da produção de sementes, né, tão importante e tão decisivo nesse momento da agricultura. Bom, Cláudia, o que a gente falou de projeto, como é que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho de uso de inteligência artificial no beneficiamento das sementes? Bem, Nestor, a área de sementes, ela a gente tem, sempre tem falado muito atualmente, né, o quanto ela tem sido, tem trazido desafios importantes e torna esse cenário bastante dinâmico. Então, respostas prontas não existem, né, o que a gente vem trabalhar, especialmente na produção de sementes de soja, aonde nós viemos com as culturas e as cultivares em produção com ciclos cada vez mais precoces, sementes, ou seja, colheitas antecipadas que nos demandam o maior tempo de armazenagem das sementes entre a colheita e o próximo ciclo de semeadura, e isso é o contexto da produção de sementes, né, e também essas cultivares com características de ciclos de maturação indeterminados. E esses ciclos de maturação indeterminado trazem para a produção de sementes desafios muito importantes em termos de beneficiamento, ou seja, o trabalho do beneficiamento é obter uma boa matéria-prima, através de uma obtenção de uma boa matéria-prima do campo, fazer a seleção ou a classificação e transformar esse produto em lotes de sementes viáveis para entregar para o agricultor, né, e o principal motivador dessa inovação surgiu e uma demanda específica do ano de 2020, né, aonde somado a todas essas características de produção, nós tivemos um ano que foi extremamente desafiador, nós viemos de uma seca, uma estiagem histórica, né, que, aonde essas características da produção de grãos se evidenciaram ainda mais, né, e nós nos deparamos em uma colheita, aonde que se não tivéssemos uma solução diferenciada para beneficiar essas sementes, talvez nós tivéssemos a perda, além de um grande volume de produção, mas também das principais cultivares que estavam no nosso particular. E aí, a obtenção desse equipamento para fazer a seleção de algumas sementes indesejadas que estavam dentro desses lotes se fez necessário, e aí obtivemos um equipamento, fomos buscar um equipamento específico para estar atuando naquela situação específica do ano de 2020. E aí, isso meio que se transformou naturalmente em um projeto piloto, aonde eram somente alguns equipamentos. E aí, todo esse trabalho que foi realizado no ano de 2020, então, para a produção daquele volume de sementes com aquela quantidade de equipamentos, nós começamos a perceber o grande benefício que isso traria em termos gerais de beneficiamento, indiferente da situação ou do ano, pensando principalmente na cultura da soja, que é a nossa principal cultura, e aí se implementou todo um sistema de inteligência que hoje atende 100% do beneficiamento da Cotrijal ou da produção de sementes da Cotrijal. Muito interessante essa proposta. E como é que funciona esse equipamento? Como é que ele tem a funcionalidade dele para que isso chegue nesse momento? Certo. Então, esse é um equipamento que tem a base de inteligência artificial e ele tem a capacidade de identificar dentro de um lote de sementes, né? Dentro de um volume, através de câmeras de alta resolução, certo? Materiais inertes ou materiais indesejados que os equipamentos de base de gravidade não conseguem fazer retirada. Então, por exemplo, vamos falar de um beneficiamento de sementes de soja, onde a gente utiliza máquinas de ar e peneira, padronizador, classificador. Então, há toda uma separação e uma classificação muito detalhosa, no sentido de retirar sementes por forma, por tamanho, e classificar elas e formar outros lotes de produção. Esse equipamento, ele está inserido no final do processo, onde pós a semente já estar pronta, ele faz como se fosse um refinamento. E a capacidade do equipamento é de visualizar dentro do lote, indiferente da semente, ter o mesmo tamanho, forma e peso das demais, mas que elas tenham algum outro tipo de defeito que ainda possa ser identificado. E aí pode ser por algum tipo de dano que essa semente sofreu, por algum fungo indesejado que atingiu essa semente e causou uma mocha púrpura, por exemplo, aí estou falando principalmente em soja, de novo, e aí esse equipamento, ele faz um refinamento desse lote. Ele identifica, através dessas câmeras de alta resolução, defeitos, que nós informamos para o equipamento, ou seja, a cada lote é gerada uma informação para o equipamento dizendo quais são as sementes desejadas e quais são qualquer tipo de semente indesejada. Ele faz uma leitura, quando esse equipamento passa numa cortina de sementes, ele transforma em uma cortina de sementes e ele vai identificando uma a uma realmente. E aí no passo que ele identifica essa semente que não é desejada, ele rejeita. Ou seja, faz uma nova classificação e aí com isso retirando essas sementes que ainda restaram indesejadamente dentro do lote, ele faz a retirada e consequentemente deixa dentro desse volume produzido somente ou o máximo de sementes totalmente inviáveis. Muito bem. E nesse projeto experimental que vocês fizeram aí nesse primeiro ano, o que dá para se mensurar em termos de resultados no campo? Certo. Os resultados, a gente tem percebido resultados muito bons. Inclusive, quero complementar que nós acabamos utilizando no decorrer do ano de 2020, entre 2021, em outras culturas. Então, acabamos fazendo alguns volumes de sementes de trigo também. A gente fez alguma classificação em sementes de nabo que não são produzidas pela Cotejal, mas muitas vezes são sementes que vêm com alguns outros fatores, como por exemplo a esclerotínia, e a gente acabou classificando para produtores nossos, mas principalmente em soja. O que a gente percebe? Dentro de um lote de soja acima de 80%, que seria um lote de sementes aprovado, e 80% de viabilidade, certo? Nós buscamos trabalhar com patamares acima disso. Para oferecer lotes com mais viabilidade, com mais qualidade, e realmente esse é o propósito da produção de sementes, trabalhar com níveis de alta qualidade. E quando você tem uma possibilidade, dentro desse volume, de identificar ainda alguns rejeitos, mesmo que o lote já esteja viável, e retirar um novo percentual dessas sementes que possam ter algum tipo de dano, e consequentemente inviabilizam essas sementes, nós conseguimos elevar significativamente a qualidade dos lotes, indiferente da cultivar. Então, assim, nós temos percebido os ganhos, ganhos, assim, eu diria fáceis, né, em diferentes cultivares que passam de 5% a 8% de germinação e vigor no mesmo lote já produzido. Então, esse é um ganho muito significativo, que representa bastante lá no campo, porque esse lote vai acabar se estabelecendo muito melhor, mais sementes viáveis, o processo de distribuição das sementes, ou de plantabilidade para o agricultor acaba se tornando muito mais assertivo, né, por ele se aproximar muito mais da viabilidade do 100%, que é o que nós gostaríamos de buscar entregar, né, em termos de sementes de soja principalmente. O importante também é o ganho que o produtor que está adquirindo esse material também vai ter lá no campo, né, ele vai ter, como disseste, uma rentabilidade maior, um ganho maior, e isso vai poder ajudar também ele até em outros quesitos também dentro da propriedade, né? Claro, com certeza, ganha muito o produtor em termos de assertividade na plantabilidade, né, ou seja, é fazer com que as sementes que ele distribuiu lá no seu processo de semeadura, quanto mais elas forem viáveis, mais ele vai tornar assertivo, ter as plantas na quantidade correta, na distribuição correta, para que aí, em termos de estabelecimento, elas possam fazer a absorção de nutrientes, de luz solar, enfim, e tornar o processo produtivo muito mais agregado em termos de produtividade mesmo, né, ou seja, uma área que fica bem estabelecida, com plantas bem distribuídas e bem posicionadas, é o que vai entregar resultados de produtividade para o agricultor. Então, através da semente, trazendo esse maior nível de qualidade, maior nível de viabilidade dentro de um lote vai entregar muita produtividade para o agricultor. E tem um outro ponto também que é bem importante, que é muito característico das cultivares modernas, é a formação do grão, ou seja, nós dificilmente temos nessas cultivares aquela semente totalmente esférica, né, que se via muito em cultivares um pouquinho mais antigas. Nessas cultivares modernas, a gente tem uma formação, um percentual muito maior de sementes mais oblongas, é que não tem aquele formato totalmente esférico, e isso interfere muito em termos de plantabilidade, lá no ajuste da semeadora, quando o produtor faz a distribuição. Então, nesse refinamento que a gente faz através desse equipamento, que faz como se fosse uma reclassificação do lote, a gente consegue retirar um percentual bastante elevado dessas sementes que não tem esse formato totalmente esférico, e aí você faz um lote muito mais uniforme, e de novo favorece a plantabilidade, a distribuição das sementes. Então, de novo, isso vai acabar se refletindo, esses percentuais de ajustes que, como eu falei, variam de 5, 8, em alguns casos até ultrapassam 10% dentro de um lote, isso vai representar muito em termos de produtividade, em termos de plantabilidade para o agricultor que adquire as nossas sementes. Muito bem, e como é que foi essa resposta dos produtores que participaram dessa primeira etapa experimental na safra 2020, juntamente com vocês, o que eles trouxeram aí de depoimentos em relação a esses benefícios? A gente fala, sim, que o produtor, muitas vezes, ele nem está 100% inteirado do que ocorre dentro de um processo de produção, mas ele precisa perceber o benefício a campo. E o ano passado, no ano de 2020, então, que foi o primeiro ano onde a gente já pode ter uma leitura de fechamento de ciclo, com a semeadura e a colheita, o principal resultado, assim, eu te diria, foi onde a gente conseguiu produzir e entregar com qualidade mais de 100 mil sacas de sementes, que talvez teriam sido descartadas. E, principalmente, esse volume dessas cultivares se tratava da principal cultivar do nosso portfólio, o a cultivar mais demandado pela agricultora, ou seja, caso nós não tivéssemos conseguido fazer esse projeto piloto, fazer essa produção já em 2020, grande parte desse principal volume, dessa principal cultivar, não teria chego ao nosso associado. Imagina que se essa dificuldade nós tínhamos dentro de uma UBS, onde se contemplam vários tipos de equipamento, várias possibilidades de beneficiamento, dificilmente isso se faria de outra forma, até porque essa realidade do ano de 2020, ela afetou todo o Estado, toda a cadeia produtiva, então todos estavam vivenciando esse mesmo problema que a Cotrijal vivenciou. Então, em 2020, nosso principal resultado foi conseguir entregar um grande volume de semente da nossa principal cultivar, da cultivar mais demandada pelo produtor, pelo associado, enfim, o nosso cliente, com padrões de qualidade suficientes para estabelecer uma boa produção. E, felizmente, isso se refletiu, sim, a gente já pôde verificar esses resultados, porque essa cultivar, a partir da semeadura passada e a colheita esse ano, felizmente, nós tivemos uma nova realidade de clima, onde a condição hídrica foi bastante favorável, e essa cultivar, justamente, entregou excelentes resultados e continua sendo a mais demandada no ano, nessa safra de 2021. Então, foi o nosso, de novo, foi o nosso maior volume de produção. E aí, assim, mesmo numa condição, como eu falei, de clima muito mais favorável, essas características que estão intrínsecas a essas cultivares, elas se fizeram presentes, mesmo nessa safra. E aí, a nossa decisão de implementar esse equipamento ou ampliar a estrutura, hoje, para que atende 100% da nossa produção, nos possibilitou, novamente, estar podendo entregar para o nosso associado, para os nossos clientes, esses principais cultivares do portfólio. E aí, sim, com um padrão de qualidade, com certeza, muito mais elevado em relação ao ano anterior, porque aí a condição de campo foi mais favorável. Mas, além disso, ainda assim, nós pudemos acrescentar a essa qualidade que veio do campo, esses processos produtivos que vão favorecer e elevar o nível de viabilidade desses lotes produzidos. Bom, Cláudia, para a gente finalizar, quais são os próximos passos desse projeto, e também deixar espaço para alguma informação extra queira passar também sobre essa iniciativa? O passo mais importante do ano realmente foi o investimento da cooperativa, essa definição em fazer esse grande investimento para trazer esse novo benefício para a produção de sementes. E isso vai se refletir, como falamos, em benefício principalmente para o consumidor. Isso, com certeza, vai ser percebido. E, assim, esse dinamismo precisa estar presente. Essa foi a solução do momento, mas eu tenho certeza que no próximo ano novas soluções poderão e precisarão ser implementadas para nos mantermos cada vez mais fortes nessa cadeia e fazer essa base da cadeia produtiva que vem através das sementes. não há dúvidas em relação a isso, é para que a gente possa sustentar cada vez mais, entregar mais soluções para o agricultor e, através das sementes, mais produtividade, que hoje é o que a genética já vem trazendo, ou seja, a pesquisa, o desenvolvimento, a evolução das cultivares, sem dúvida foi o que trouxe grandes saltos de produtividade para a agricultura. Mas essa genética, ela traz essas condições específicas com desafios muito importantes para a área de produção de sementes. E não há outra forma de, assim, galgar novos saltos de produtividade que não seja através das sementes, seja pela genética ou seja pela qualidade das sementes, que vão estabelecer boas lavouras e que vão formar lavouras extremamente produtivas. Certo? Então, o que eu posso dizer, assim, é que esse é o desafio do ano e que certamente virão novos para que a gente possa estar realmente sustentando essa cadeia da produção de sementes, vislumbrando o que possa vir de novo, tanto em termos de genética quanto em qualidade, e aí sim entregar mais resultados, mais produtividade para o agricultor, para a agricultura e esse agro aí que só cresce e que vem sustentando, inclusive, o nosso país. Bom, Cláudio, quero te agradecer desde já, e aqui esse teu depoimento, parabenizar a Cotrijal também por essa iniciativa tão importante de trazer essa inovação aí para os seus produtores, para os seus associados. Certo, a gente que agradece mais uma vez o convite, ficamos à disposição, e desejar aí uma ótima safra para os nossos produtores, para todo mundo aí, que a gente feche mais um ano de 2021 com excelentes resultados. Muito bem, a gente conversou com a Cláudia Rotter, que é gerente da... Perdi isso um pouquinho, vamos de novo. Muito bem, a gente conversou com a Cláudia Rotter, que é gerente de produção de sementes da Cotrijal, sobre essa inovação da questão do uso da inteligência artificial no beneficiamento de sementes. o Agropauta Inovação de hoje, vai ficando por aqui, mas antes, lembre-se novamente, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber as novidades, curta, comente, compartilhe, e também siga a gente nas demais redes sociais. A gente volta em uma outra oportunidade com mais uma novidade, mais uma inovação para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho